Tecnologias diferenciadas aqui na Fitness. Uma das grandes vantagens da Cloud Team aqui, que está demonstrando, é o reconhecimento facial nas academias. Imagine que legal. Eu tenho pra estar com o Gabriel e com a Mariane, respectivamente, o diretor comercial e a gerente. Queria que você me falasse. Cloud Team é, na realidade, uma história de um software, né, que pode fazer muitas coisas. É um software completo hoje no mercado, um dos mais completos, aliás. E hoje a gente pode dizer que somos pioneiros com reconhecimento facial, tecnologia de ponta, né? Hoje você só encontra conosco aqui no mercado. E essa tecnologia, Mariane, possibilita ter inclusive um aplicativo? Com certeza. A gente tem um aplicativo personalizado. Você pode deixar com a cara da sua academia. Isso é muito interessante porque fideliza o aluno. A gente tem um CRM completo, que você pode saber quando que o aluno foi da academia, quando ele parou de ir. Enviar uma mensagem pra saber porque, o e-mail. A gente tem também a parte da recorrência, né? Somos um software que oferece a recorrência sem nenhum custo a mais, sem nenhuma taxa adicional. Isso é muito interessante no mercado. E pros gestores, tecnologia, praticidade e retenção de aluno, é o grande foco hoje pra nós da Claudidinho, oferecer esse tipo de serviço. É muito legal. Parabéns, viu, Gabriel? Isso aí é um produto maravilhoso pra estar como diretor comercial. É, é um prazer nosso estar aqui na feira, trazendo inovações. e esperamos estar na próxima com mais novidades aí também. Muito obrigado. Obrigado, viu, Maria? Obrigada. Especial pro canal Bande Nils, a gente continua. Até já.